E os peixes, doutor? E os peixes? Anchova espalmada. Vamos de sal, pimenta e alho. E um bom fio de azeite. Alumínio em cima da grelha. Vamos de fogo médio até a espinha central soltar. Agora você pega o melhor vinagrete que você sabe fazer e vamos cobrir. Com limãozinho fica melhor. Espalhando por toda a peça, é só soltar a mussarela. Sem pena. Quando a mussarela tá exposta e não tá diretamente no calor, quando ela estiver derretida, o peixe tá no ponto. E olha que maravilha que fica. Simples, fácil e rápido e muito saboroso. Bora fazer.